Eu gostaria de falar com os meus amigos, as minhas amigas aqui de Jataí para tranquilizá-los com relação à minha pré-candidatura a prefeito da cidade e dizer que hoje existe uma decisão da Justiça que determina o Tribunal de Contas dos Municípios a realizar um novo julgamento das minhas contas. Após esse julgamento é que as minhas contas serão enviadas para a Câmara de Vereadores de Jataí para serem julgadas definitivamente. Mas eu espero que nesse novo julgamento as contas sejam aprovadas porque nós não fizemos nada de errado. Eu tenho certeza que essas contas serão aprovadas. Mas o fato de alguém ter contas rejeitadas não torna a pessoa inelegível. Para ser inelegível a lei eleitoral é muito clara. Precisa de ter contas rejeitadas, mas que configurem improbidade administrativa dolosa. O dolo é quando a pessoa conscientemente tem a vontade de fazer algo errado e isso não foi o meu caso. Quando o gestor dá prejuízo para o erário público, quando ele pratica um ato de corrupção conscientemente, aí configura a improbidade administrativa dolosa. Mas não foi o meu caso. Vocês podem ter certeza disso. Que se a gente tiver contas rejeitadas, nós vamos explicar para a Justiça Eleitoral como aconteceu em 2012. Eu fui candidato nessa situação. A gente vai explicar que não houve nada de errado com as contas com relação a prejuízo ao erário. Nada foi feito por má fé. Nada foi feito intencionalmente para prejudicar o município de Jataí. Podem ficar tranquilos. Um grande abraço.